Pois muito que bem, tem treta, tem babado, tem polêmica e é claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega pipoca, porque tá babado. A madrugada rendeu muito, né? Eu te contei todos os detalhes no vídeo que saiu hoje mais cedo e você pode conferir aqui nos cards de informação. E foi por lá que a Marvel tava de saco cheio com o Black e disse que ela não vai esquecer tudo que o Black falou e fez com ela durante o jogo da discórdia. Sim, eu sei, ela e ele ainda tão nessa história, tá? E ele voltou a falar sobre isso, mas você tem que entender. A Marvel ainda disse que diante de tudo que ela viveu, ela se sentiu que tava sem nada pra dar em troca. Que o jeito que ele falou depois do monstro e no jogo da discórdia, o olhar dele falando que queria bomba de óleo nela, que queria bomba de óleo, né? Que jogar com ele ela não vai mais, mas que de certa forma ela tem que fazer alguma coisa. Ela disse que não sabe se tá mais que claro pra ele, né? Sobre tudo isso. E ele disse que não sabia que ia mais dar certo no caso a relação dos dois, porque eles chegaram a conversar, né? Então ela tá falando um pouco sobre isso. Ela disse que espera que esteja claro que isso não tem mais volta, que o que ele fez foi muito sério, que eles não vão mais jogar juntos e nem ter uma relação. Ela ainda disse assim, ó, graças a Deus tirei o que eu tava sentindo, o que eu sinto não vai mudar. Eu não esqueci o que aconteceu e eu não vou esquecer. Babado. Bom, já a Sarah tava conversando com o Fred durante a madrugada e disse pra ele que achava que ele era general, mas não a ponto de manipular ou de ditar as coisas. A própria Sarah disse, inclusive, que foi o Tadeu que pilhou a cabeça da casa quando falou sobre generais e soldados. Ela ainda disse que a interpretação dela do discurso sobre esse lance de general e soldado foi mais um aviso pra tomar um cuidado com as relações, mas que as pessoas começaram a caçar um general. E que quem fez isso foram os próprios participantes. E não exatamente o que o Tadeu que mandou fazer esse tipo de coisa, né? Aí a Sarah falou assim, ó, a gente pilhou a cabeça até a sétima semana com o discurso de terceiro paredão. Aí o Fred talvez, se tivesse acontecido esse acordo de fato, tivesse outra proporção. Mas agora já era, já caiu por terra. E a Sarah, o acordo de cavalheiros? E o Fred, pô, nem me fala dessa porcaria. Hoje eu tava falando um negócio de jogo com a Marvel e falei, vou deixar claro que não é um acordo de dama e cavaleiro. Babado, o moço ficou traumatizado com esse negócio de acordo, hein? Bom, foi o próprio Fred que disse que se a Domitila e o Black forem os favoritos do público, esse BBB não é pra ele. Ele disse assim, ó, se ela for a favorita mesmo, paciência. Se esse for o game, se o favorito for o Black e a Domitila, não é pra mim. Não é uma ideia de jogo que eu curto. Então tá. Só que daí, lembra que eu te falei da Marvel que tava falando do César? Então, o César tava falando da Marvel. E ele acha que a Marvel votou nele e comentou isso com a Domitila, que é muito desconfortável ela ficar ouvindo a conversa dele sobre o jogo no quarto e depois ficar tacando o voto neles. E é o que aconteceu, né? Porque a Marvel realmente votou no César. E isso deixou ele muito incomodado. Ele tá incomodado do porquê a Marvel não verbaliza que não quer mais jogar com ele desse jeito e que ele se sentiria magoado em votar nela. Só que a Marvel disse que vai seguir em paz se for eliminada, porque ela agiu de acordo com o coração dela e que ela tá fazendo o que ela acha que tem que ser feito. Então essa relação dela e do César, isso ainda vai dar treta, tá? Porque ele acha uma coisa, ela acha outra coisa. Ninguém fala com ninguém, tiver aquela conversa lá, mas que não rendeu coisa nenhuma. Isso aí vai dar treta. Estarei de olho. Bom, já no La Caça de Los Famosos, Arturo mostrou que realmente é um boy list e por isso que aqui no Brasil tá todo mundo bem de saco cheio do rapaz, tá? Ele, extremamente inconveniente, colocou a culpa na Dania. Disse que ela deu abertura pro sapato. Ela, claro, negou, né? E disse que deixou as intenções dela claras desde o início. Só que, né? Vindo dele? De homem, Arturo? A gente já esperava. Aí ele disse assim, ó. Não justifica nada, absolutamente, mas tem coisas que vão convidando outras. Não é que seja a sua intenção. E ela definitivamente não era a minha intenção, eu deixei bem claro. Ele sim, mas depois que você senta nas pernas de alguém, por exemplo, não sabemos como as pessoas pensam. Não significa nada pra você ou tampouco pra ele ou pra outro sim. Não há justificativa de nada, pretexto de nada. E a Dania, totalmente, eu não me insinuei. Ou seja, me sentar, deixar nas suas pernas, não é, sabe? Digo, no final do dia, cada um interpreta como quer ver. E como sabe, como sou, chego e posso, né? Ela faz gesticulando com o braço e tal. E isso não quer dizer. E aí o Arturo disse assim, você não vê sentar nas pernas de alguém como algo muito pessoal íntimo? Não é como esse? É normal? E a Dania, era tudo, era festa. E ao final do dia, se eu quisesse beijá-lo, beijo. E eu não fiz isso. Só que, isso incomodou muito o Arturo. Ele tá muito incomodado. Mas muito mesmo, tá? Ele disse ainda que se a Dania continuar falando do Brasil, ele vai se retirar. Mas, bom, só que daí, o babado é o seguinte. Aqui no Brasil, o pessoal vai ter uma ajuda pra tirar o Fred. Por quê? Porque os mexicanos se juntaram pra eliminar o Fred. Exatamente por ele ter invadido a privacidade da Dania quando abriu a mala dela. Então, eles já fizeram postagem aí, convocando o pessoal pra votar pra ele sair. Eita, que rendeu. Bom, ainda na casa do BBB23, o pessoal tava se questionando se o Guimê e o Sapato vão voltar pro dia 101. O Mosca disse que a Maria do BBB22 foi expulsa e voltou. Mas não sabe se a Globo vai querer trazer eles por terem saído por um esse lance tão sério que é o assédio, né? A Domitila ainda lembrou que o Tadeu falou que eles foram eliminados e não expulsos. Bom, já a Sarah disse que tá curiosa pra esse paredão porque, segundo ela, é o segundo grande embate que o primeiro foi do Nicasso e do Sapato. Já o Fred disse que quando sair do BBB vai fazer mutirão pra Dania vencer a casa de Los Famosos. Mas, gente, algo de errado não está certo, tá? Bom, foi o próprio Fred que no vídeo que eu postei mais cedo eu te falei que ele tá meio que jogando a toalha, né? Que ele tá de saco cheio. Então, ele chegou a dizer o seguinte. Eu vou ser isso aí, mano. Vou ficar curtindo as festas, vou ficar fazendo piada, vou ficar fazendo graça, querendo fazer os outros dar risada. Quando tiver uma decisão de jogo eu vou fazer, mas você sempre tentar ser frio. Gostou da hora? Não gostou? Faz parte. Então, tá então, tá? Ele, inclusive, disse que tá com medo de sair da casa e descobrir coisas da Larissa que ele não viu lá dentro. Isso porque o pessoal tava falando da Larissa que cantava uma música, que era gospel, que ela gostava, que cantava e ele não sabia dessa música. Foi esse o contexto dessa história. Bom, a Domitila, na madrugada, ainda chegou a dizer o seguinte. Quando a Larissa saiu, ainda tentei me aproximar, ter solidariedade. Mas não babo ninguém nesse jogo, nem quem joga comigo. Só não faço milagre. Bom, no BBB23, no quarto do líder, a Amanda e a Bruna estavam conversando. Elas são as únicas que sobraram no VIP, né? Estavam por lá conversando. E a Amanda opinou que o discurso de permanência da Domitila pode não ter soado positivo porque foi pra atacar. E aí a Amanda acha ainda que a Marvela pode sim votar na Bruna. E aí a Bruna disse, eu tenho uma conexão com a Marvela muito louca, eu gosto muito dela. E a Amanda é, dá pra perceber e mesmo isso, né? E aí a Bruna falou, mas é aquilo. Infelizmente, o jogo se configurou dessa maneira. A Bruna ainda acha que a Domitila tem grandes chances de ser a favorita da edição. E a Amanda concordou com isso, tá? Elas estão meio que achando que é sobre isso. E aí a Amanda falou, quem será que é o preferido? E a Bruna, olha, acho que pode ser a Domitila. E a Amanda, sim. E a Bruna, grandes chances. Mas eu não tenho medo disso. Foi o que ela falou. Ela tem que agradar o Brasil, não eu. Não sou o Brasil, tenho que jogar com o que eu sinto aqui dentro. Bom, já a Domitila e o César também conversaram bastante durante a madrugada. E eles observaram que o Fred tá muito desanimado e que ele não tá mais afim de jogar. Eles não foram os únicos, né? O Mosca já falou sobre isso, o próprio Fred falou sobre isso. E esse assunto tá repercutindo bastante dentro da casa. A Domitila disse que ela não presenciou, né? Por isso que ela só pode falar com cautela. Mas que quando o Alface disse que o Fred já entregou os pontos, que já tá praticamente pedido pra sair, que isso é um agravante. Ela disse que o Alface ainda falou, né? Que teve uma conversa com ele e que ele disse que tá lá, mas não tá mais, entendeu? Que, tipo, tá só deixando a vida levar. E aí o César disse que ele tá meio triste, que tá cabisbaixo, mas que não viu ele falando mesmo, verbalizando essa vontade. Mas que ele viu também o Alface subentendendo pela tristeza dele, né? Por tá mais triste, que ele não tá mais afim de jogar. E, de fato, o Alface comentou que o Fred já não é mais o mesmo de antes, né? E que soa como se ele tivesse jogado a toalha. Bom, mas a Domitila, apesar de tudo isso, ela não vai aliviar pra ninguém, tá? Ela disse que se tiver a oportunidade de ser líder, vai indicar pessoas que ainda não foram pro paredão, justamente pra movimentar o jogo. Bom, o Gabriel Santana, que tá nesse paredão, inclusive, também tava observando o Fred. E disse que pode ter soado muito arrogante ele nas últimas semanas. E que, provavelmente, o público pode ter visto isso também. E aí, o Gabriel falou assim, ó. Acho que tem um agravante. Ele jogava com a Lari, mas eu achava a Lari mais coerente que ele nos jogos da Discordia. Nessas duas últimas semanas, ele se passou muito nos jogos da Discordia. Falou umas paradas que não foram legais. Acei, achei umas atitudes arrogantes. Babado. Bom, vale lembrar que nas enquetes aí da vida, o Fred tá saindo, né? E na enquete que tá rolando aqui no Já Contei, ele também tá sendo eliminado com 72% dos votos. Babado. Bom, mas temos mais um episódio de Domivica, tá? Por quê? No dia 22 de fevereiro, há mais ou menos um mês atrás, a Domitila contou que sonhou com um quarto onde tinham nove pessoas deitadas esperando por alguma coisa. Ela também disse que tinham três camas vazias. E aí a internet puxou que o quê? Que, curiosamente, nove eliminados estão aguardando uma repescagem e que as três camas vazias podiam ser do Bruno Gaga, que desistiu, do Guimê e do cara de sapato, que, né? Que acabaram aí sendo, né, eliminados do jogo. Babado, né? Bom, vale lembrar que a repescagem do BBB 23 é real, tá? Poderão retornar pro jogo Marília, o Gabriel Foppe, Tina, Paula, Christian, Gustavo, Fred Nicasio, Kei Alves, Larissa e o eliminado ou eliminada do paredão que tá rolando agora, que é entre a Domitila, o Fred, Desimpedidos e o Gabriel Mosca, tá? Ontem, o Tadeu Schmidt falou assim. Na terça-feira, a pessoa eliminada no paredão dessa semana vai direto pra casa do reencontro. Lá vai se juntar a Larissa, Kei Alves, Fred Nicasio, Gustavo, Christian, Paula, Tina, Gabriel e Marília. E a gente vai abrir uma votação no G-Show. Os dois mais votados por vocês vão voltar pro jogo e disputar o prêmio do BBB 23. Ambos voltam sem imunidade e, nessa semana, não participam nem da prova do líder e nem da prova do anjo, que, aliás, será auto-imune. Babado. Ou seja, os eliminados vão se reencontrar nessa casa do reencontro amanhã, terça-feira. E, em seguida, vai abrir essa votação, tá? Os dois mais votados vão voltar pro reality na quinta, dia 23, sem imunidade e não participam da prova do líder e também da prova do anjo, que vai ser auto-imune nessa semana. Babado. Estão ansiosos? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. Lembrando que aqui no Já Contei é assim, né? Você já sabe. Eu tô de olho em tudo e te conto tintim por tintim em ordem cronológica. Espero no próximo vídeo, tá? Até mais. Tchau, tchau.